Um homem foi assassinado a facadas dentro do próprio carro na zona norte de Manaus. Ele havia sido preso ontem com drogas e uma arma e liberado em seguida. O crime foi na rua Salmão, no Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus, por volta das 11 da manhã. O Ney Freitas da Silva tinha 32 anos e trabalhava como motorista de aplicativo. Ele foi morto a facadas dentro do próprio carro. O corpo foi encontrado por uma moradora aqui da área que acionou a polícia. O Ney estava na parte de trás do carro. Ele foi atingido com aproximadamente sete facadas, a maioria no tórax. A vítima havia sido presa na noite desta segunda-feira com mais três homens em posse de drogas, uma arma e dinheiro. Na delegacia, o advogado deles ainda tentou subornar os policiais oferecendo R$ 2.500 pela liberação dos acusados. Ele ofereceu uma determinada quantia à nossa guarnição de serviço. E no momento que ele mostrou esse dinheiro e tentou nos apresentar o dinheiro, eu dei a voz de prisão nele. Mas, de acordo com a esposa da vítima, o Ney foi preso injustamente e por isso foi liberado. Há nada que envolvesse ele nas circunstâncias daquela apuração daquele crime que estava sendo apurado naquele momento. E por essa razão ele não tem envolvimento algum. Não tem nada que pese contra ele, qualquer tipo de envolvimento, segundo a esposa. Testemunhas disseram que viram três homens saindo, correndo do carro, mas até agora não foram identificados. No veículo foram encontradas duas facas. O celular dele não foi achado e dinheiro foi encontrado no bolso da calça que ele usava. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A Prefeitura decretou oficialmente situação de emergência aqui em Manaus por falta de segurança. Assaltos em coletivos, escolas e também unidades de saúde foram os principais motivos. Quem traz os detalhes é a repórter Patrícia de Paula. É isso mesmo, Mariana. De janeiro às 13 de setembro deste ano foram registrados inúmeras ocorrências relacionadas a vandalismo, a roubos e a furtos. Para se ter uma ideia, as UBS registraram 53 ocorrências. Já o transporte coletivo, 1.854. E as escolas municipais, 87 ocorrências. E toda essa situação de violência fez com que a Prefeitura decretasse situação de emergência na capital amazonense. E isso nos possibilita tomar uma série de medidas, inclusive recorrer ao governo federal. A situação aqui está insustentável. Nós estamos em contato com os órgãos de segurança do país. Nós estamos em contato com muita gente, mas muita gente mesmo. Agora, sobretudo, estamos levando isso ao conhecimento de todas as ONGs que defendem direitos da pessoa humana. Essa coletiva com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, aconteceu hoje à tarde no auditório do Manaus Trans. Patrícia de Paula para o Jornal em Tempo. Obrigada, Patrícia. A vacinação contra a poliomielite e o sarampo não atingiu a meta nos municípios do interior. Na região metropolitana de Manaus, Manacapuru é o que mais preocupa. 28 municípios do Amazonas não atingiram a meta de vacinar pelo menos 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos. A cidade de Manacapuru é a que tem a situação mais preocupante. Já tem mais de 200 casos de sarampo e que precisa sim trabalhar essas crianças de 1 a 4 anos de idade. O estado do Amazonas vacinou 90% do público-alvo contra a poliomielite e 94% contra o sarampo. Em todo o estado, foram aplicadas mais de 560 mil doses das duas vacinas. O sarampo é a doença que mais preocupa no Amazonas. De acordo com o último informe epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, já foram confirmados 906 casos e outros 6.388 estão em investigação. Quatro mortes por sarampo já foram confirmadas aqui no estado. Três crianças com menos de um ano de idade e uma mulher de 44 anos moradora de autazes, o que assente o sinal de alerta no interior. Se nós não alcançarmos a cobertura vacinal, nós poderemos sim ter reintrodução dessa doença no nosso país. A única forma de vencer essas doenças é a vacinação, que ainda pode ser feita nas 183 unidades básicas de saúde espalhadas na capital e nos postos de saúde do interior. Mais de 9 mil venezuelanos passaram por Manaus em um ano e meio, segundo a Polícia Federal. E olha, apesar dos esforços para receber os refugiados, ainda não há uma política de acolhimento integrada. É justamente essa a discussão desse simpósio realizado nesta terça-feira em Manaus. Pessoas e órgãos ligados à questão de refugiados e de imigrantes debateram formas para criar uma política local de acolhimento. O modelo que deve ser adotado é o implantado na cidade de São Paulo, onde há mais de 385 mil imigrantes. Nosso trabalho, ele se pauta e se baseia em alguns princípios fundamentais. Ter o entendimento do sujeito imigrante como sujeito de direitos, a não criminalização da imigração, a promoção de direitos e o acesso a serviços públicos, também a promoção de trabalho decente, de formação e capacitação profissional para essa população. Além do acolhimento, um problema muito comum é a xenofobia, que é o ódio a estrangeiros. Manaus não possui casos evidentes desse tipo de preconceito, mas ele existe e precisa ser combatido. A xenofobia ocorre por conta de que, neste momento, nós estamos tendo um grande fluxo migratório e não estamos preparados porque não temos políticas públicas para isso. O simpósio é organizado pela Escola Superior do Ministério Público da União e segue até esta quarta-feira. A Secretaria de Meio Ambiente tem monitorado uma área de invasão no corredor do Mindu, na Zona Leste. Ao todo, são 28 regiões ocupadas de forma irregular na capital e mais de 500 denúncias em investigação. Do alto é possível perceber pequenas clareiras no meio da floresta, mas as grandes árvores ainda escondem a área desmatada. É embaixo que se tem a noção exata do que foi destruído. A área já foi desocupada duas vezes e os invasores retornam. Pelo menos três hectares já foram destruídos. Árvores acabaram derrubadas e outras foram queimadas. Os sinais da ocupação ainda estão por aqui. Tábuas, cercas, tudo o que foi usado para demarcar os lotes. A região desmatada fica dentro de uma área de preservação permanente, por onde passa o Igarapé do Mindu. Aqui já existe uma vila de casas construídas há mais de cinco anos. A Secretaria de Meio Ambiente quer evitar a destruição do local e tem monitorado a região também durante a noite. Nós estamos recebendo algumas denúncias que à noite foram vistos alguns invasores, alguns ocupantes ali. Então é preocupante, porque é uma estratégia desconhecida nossa. Ao todo, a SEMAS monitora 26 focos de invasão e mais de 500 denúncias feitas desde o começo do ano são investigadas na capital. Uma ótima noite para você e até amanhã.